A CIDADE NO BRASIL 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 Eu também tenho uma grande problema. É uma grande... Uma... Um... 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 Eu estou muito feliz. Como o estado na GOS? Caliente. Você pode fazer tudo. Você pode fazer tudo. É verdade. O que você faz? Como é que é isso? Ela se enganse... Ela se enganse... Ela não se enganse... Ela se enganse... Ela se enganse com uma caixa de plantas... E a caixa de plantas que se enganse... A Núchik me enganse à volta, quando ela estava na sessão... E agora não tem iguas... Eu acho que não é ruim... O que é isso? O que você acha? O que você acha? O que você acha? Como você acha? Não. Vamos. Não é meu, não é meu Eu não quero mais caminhar Essa primeira vez que vai ficar Se deixa ser muito, deixa estar Música 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 Então, Nade já terminou a pésir? E como você vai fazer? É ideal! É o 8? É o 8? É o 8, sim? É o 8. É o 8. É o 8, sim? É o 8, sim? É o 8. É o 8. Se você não participa na GOS, você não precisa tomar essa pizza. Eu participo. Eu já съim um pedaço. Eu já съim um pedaço. Eu sou muito feliz. Eu sou um pedaço de casa. Eu sou um pedaço de vida. Você é um pedaço de vida? É, eu já peguei uma canção. Já estou de Portanto? É. A CIDADE NOVA 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 e assim ficou pronto. E é isso. Espero que você gostasse desse vlog. Espero que você gostasse da nossa história. E até a próxima. Tua встречa! Você é uma roça per gravação Você é uma roça perda? Você é uma roça perda! Você também quer dizer que a sua cara está com no chão A questão de como você está fazendo Eu vou te ver com isso